Para a gente se inspirar mais na inovação desse estilo de investimento, nós vamos conversar com a sócia de um fundo do Vale do Silício, que já está dando muito o que falar. Ela tem muito o que ensinar para a gente. Dani, olha só, você tem a fórmula que eu acho que o Brasil e o mundo querem saber. Como é que funciona um investimento, como é que é uma rodada e que tipo de investimento? Dá uma explicada para a gente como que funciona, por exemplo, vamos começar por uma rodada. Você disse que são dois players, o empreendedor e o investidor. Então eu queria entender desde o comecinho esse beabá aí de uma forma bastante simples. Eu sei que você tem um vocabulário muito elevado, muito desse mercado financeiro, mas eu quero uma explicação bastante básica. O que é exatamente uma rodada de negócios? Tá, o empreendedor ele começa com a ideia, tudo começa com a ideia, mas o investidor não vai investir simplesmente numa ideia. Então o que acontece? O primeiro ciclo para o empreendedor é fazer o que nós chamamos de bootstrap. Bootstrap é quando você recebe dinheiro do seu pai, da sua mãe, ou de um amigo, ou próprio seu dinheiro mesmo, e você vai gastar aí de 3 a 6 meses desenvolvendo a sua ideia e o seu produto e o que significa isso, para você chegar bem preparado para o investidor estar investindo em você. Temos as rodadas de investimento que começam com o bootstrap. Do bootstrap nós vamos para o seed round. Uma rodada de seed, ela é mais ou menos na faixa de 500 mil a 1 milhão e meio. De dólares. De dólares, para você ter noção. Mas geralmente a companhia, depois que fez o bootstrap, vai direto para o seed round. E o que eles vão fazer com o seed round? É aí que eles vão poder contratar um time, pegar um escritório, realmente desenvolver o seu produto e mostrar que o modelo de business que eles estão fazendo é real e está começando a acontecer. E o próximo depois disso é a série A, que é onde você vai começar a realmente colocar o seu produto no mercado. Ah, que legal. Mas aí é uma outra rodada também? É a próxima rodada depois da rodada da semente, que é a rodada que nós chamamos de seed round. E aí é de quanto a quanto? Geralmente a série A é entre 3 milhões a 10 milhões. 3 a 10 milhões? Sim. Ah, legal. Série B é mais ainda? A série B é de 10 para cima, mas para você ver o tanto que o mercado é louco e a regra às vezes não existe, nós vimos uma série ano passado de série B que foi 200 milhões de dólares. 200 milhões? Que é absurdo. Série B. Mas é o que a empresa precisava naquele momento para escalar. Agora, depois de série B, o que vem? Série C, série D, série E. Sim. O que é? E você continua. Até a sua saída. Onde que nós viemos? Nós viemos na saída. A saída acontece de duas maneiras. Ou é uma aquisição, que é a compra da empresa. Alguém vai lá e eu quero comprar a sua empresa, pago um bilhão. Exemplo simples. O Facebook comprou o WhatsApp. Facebook, é. Então o WhatsApp foi uma aquisição. Essa foi a saída do WhatsApp. Uma saída bem legal para a gente falar é o Dropbox. Eles acabaram de ser IPO semana passada. O Dropbox foi encontrado com um acelerador aqui que chama Y Combinator. O que é essa aceleradora? Eles fazem duas classes por ano. Eles recebem mais ou menos 10 mil aplicações por cada classe. E apenas 100 empresas são aceitas. Então vê como que o filtro é super forte, super assertivo naquilo que eles estão querendo para a classe deles de aceleramento. Eles dão um cheque de 120 mil dólares por 7% da empresa. 7%? Sim. A maioria dessas empresas não tiveram um bootstrap muito forte. Realmente estão bem cruas, estão entrando. E o trabalho do YC é criar essa empresa com eles. Hum, que legal. Eles fazem toda a infraestrutura. Isso. E o Dropbox entrou dessa maneira? O Dropbox saiu da Y Combinator. É uma empresa de Y Combinator que demorou 7, 8 anos para ter uma saída. E quanto dissolve do patrimônio ou da empresa nesses processos? A Y Combinator já é 7% vai para a Y Combinator nesse caso. Mas cada rodada ela é diluída e esse 7% diminui. Sim, mas também a participação do empreendedor. Tudo é diluído. E isso daí não tem uma regra, é tudo negociado. Tudo é negociado. Ah, tá. Numa segunda estágio ele já diluiu mais um pouquinho. No terceiro diluiu. Mas uma coisa muito fantástica do Y Combinator é que o número de unicórnios que eles criaram são bem paralelo aos melhores fundos aqui do Vale. O que significa ser unicórnio? Unicórnio é uma pessoa, uma companhia que tem o valor acima de um bilhão de um bilhão. E eles aceleraram vários unicórnios. Sim, por exemplo, o Airbnb, que é uma companhia muito conhecida no Brasil. Foi acelerada? Foi encontrada pelo Y Combinator. Como o Dropbox. O que acontece no final de cada classe? Dessas 100 empresas que entraram, eles fazem o seu Demo Day. Extremamente difícil como investidor você ser convidado para entrar nesse Demo Day. O que é um Demo Day? Demo Day é quando todas as empresas vão estar lá e vão apresentar, fazer o pitch da sua companhia para os investidores e o seu pitch dura dois minutos no Y Combinator. Você tem dois minutos para apresentar a sua companhia. Para ver se os investidores compram uma ideia ou não. Sim. E o Demo Day é o dia que o investidor está lá para assinar o cheque. E se você não assina o cheque, você não é convidado de novo para o Demo Day do Y Combinator. Então, ninguém está brincando. Não tem tempo para brincar. Nós temos vários investidores aqui. O Angel é o investidor que assina um cheque de 20 mil, 25 mil, durante talvez o Bootstrap, talvez até um Pre-Seed Round que eles estão fazendo. Mas o investidor sério é o investidor que é um Venture Capitalist, que é um VC, que é um investidor que a maioria das vezes está fechando rodadas. Nós temos também os Super Angels, que são pessoas como o Mark Benioff. pessoas como o Jeff Bezos, que tem o capital para liderar uma rodada e realmente tem o nome e o poder de fazer isso. Exato. O Super Angel é diferente do Angel. E o Angel vai até que valor? Geralmente 50 mil, 100. Mais ou menos. Se eu for um investidor Angel, eu vou botar 50 mil dólares numa startup. Depende do estágio que o empreendedor está. E negocia o percentual com ele. Sim, porque você pode ser um Angel, vamos dizer que você tem um irmão que está começando a companhia, e você vai dar 10 mil para ele, para ele ajudar no Bootstrap dele. O que é um investidor Super Angel? Ele vai de 50 até quando? Um investidor Super Angel pode liderar uma rodada, ele pode entrar com cheque de 1 milhão a 3 milhões, a 5 milhões. Ah, ele pode? Sim, pode. Principalmente porque ele tem um nome. Depois que vem o nome Venture Capitalist, depois que são os VCs? Não é depois, é paralelo. Ah, é tudo junto? O Super Angel é um VC. É um VC. Depois de VC, pode ser Private Equity. Private Equity são pessoas que têm condições de dar uns cheques maiores de 100 milhões, de 200 milhões. Ah, isso já é numa categoria Private Equity? Sim, uma categoria totalmente separada. Tá, ok. Então Angel, Super Angel... E Venture Capital. Venture Capital, Private Equity. E aceleradora como o Y Combinator, que a gente deu o exemplo, que é um tipo de investidor. Que é um tipo de investidor. Sim. Hum, muito bem. Exatamente. Agora está claro, né? Está bem. Pelo menos as rodadas, só para a gente resumir. As rodadas, elas são um Bootstrap, depois um Seed. Série A. Série A, B, C, D, e vai. Tanto faz. Essas são as rodadas que acontecem. E os investidores são categorizados em Angel. Super Angel. Super Angel. Venture Capital. Venture Capital, que é o VC. E aceleradoras. Aceleradoras e Private Equity. Sim. Depois o IPO, que é um IPO. Ou a aquisição, que a empresa quer comprar. Temos o ICO, que é Initial Coin Offering. Você sabe o que é isso? É uma maneira da pessoa criar um token e lançar no blockchain a sua empresa e fazer um fundraising dessa maneira. Qualquer pessoa pode fazer um ICO, mas você tem que mostrar o valor do seu ICO e o que você está querendo criar, para você ter pessoas que acreditam nisso e vão comprar o seu token. Não seria isso, tipo um crowdfunding? Sim. Ok. Pode ser uma maneira de falar. Posso dizer um ICO? Mas tivemos exemplos ano passado de uma companhia que se chama Tezos, que fez um ICO e eles levantaram, podem me corrigir depois, mas foi coisa entre 50 a 100 milhões, eu não lembro bem o número. Num ICO? Num ICO. Em vez de ele ir e tentar fazer uma rodada de uma série A, ele fez um ICO e levantou dinheiro dessa maneira. E aí todo mundo pode investir? Qualquer pessoa. Eu posso botar lá? Mas através de cryptocurrency, ou não? É, sim. E o interessante do Venture Capital, de blockchain hoje, é que nós entramos no pre-ICO. Então nós compramos esse token antes dele oficializar o ICO deles, da mesma maneira. O interessante do Venture Capital, ok. Que está investindo em blockchain hoje. Ah, ok, nossa, que bom. É um mundo que não acaba, são regras que são criadas todos os dias aqui. Ok, Dani, agora explica um pouquinho, você deu uma aula para a gente aqui de finanças, né, desse mundo de... Espero que sim. Vale do silício. Não, deu sim, deu sim. Agora, o que você faz exatamente? Você tem uma missão? Sim, eu lancei uma iniciativa aqui na Babel Venture que chama Babel Missions. Ok. O que significa? O investidor brasileiro que não tem condições de assinar um cheque de 200 mil com um fundo de Venture, o que nós fazemos? Nós damos uma lista de empresas e startups que estão na fase de seed round ainda, que estão recebendo um cheque de 50 mil. Então, estamos fazendo um pouco mais acessível para o investidor brasileiro entrar no Vale com um cheque menor. Tá, mas assim, aí eu vou investir esses 50 mil numa startup só ou você vai gerir esse fundo? Você decide. Eu te dou uma opção. Vamos dizer que eu te dou uma opção de 10 startups que nós temos acesso nesse momento, que já passou pelo nosso filtro, que nós acreditamos, nós sabemos que é uma startup séria, que tem toda a chance de vencer. Ah, você já filtra isso? Sim. Tá, ok. E eu te falo, nós temos 10 startups agora, essas são as startups que temos disponíveis. Você fala, olha, gostei demais da startup número 4, quero colocar um cheque de 50 mil nela.